Os bombeiros por aqui, acidentes, moto, como sempre. Tá vendo esse carro aí? Entrando aí? Tipo, ele não tem o direito de fazer isso, cara. É... Isso aqui é foda. Porque tem um sinal vermelho pra eles poderem virar ali. Foi ali que eu sofri meu acidente. Eu tava fazendo exatamente isso aqui. Indo e a pessoa virou ali. Entrou na minha frente e eles não podem ali. É proibido fazer esse tipo de manobra. E bati. É, tem que levar essa motoca também pra revisão. Ver se eu... Se eu faço isso essa semana. A outro querendo entrar também. Querendo fazer merda. A outro também. A esquerda, a direita. Por isso que eu falo. Tem que conduzir aos outros também. Fazendo merda também. Ah, meu pai do céu. Tem que conduzir pra você e pra todo mundo. Então, galerinha. Enquanto tá pra vocês um... Uma parada que acabou de me acontecer ali agora. Tipo... Descendo do... Peguei o elevador né. E tal. Ah... Tava em casa agora. Saindo de casa agora. Aí pegando o elevador. Tinha uma moça. Saindo do... Saindo do... De um apartamento. Ah... Vizinho ao meu. Do lado e tal. Aí eu tava com o meu capacete e tal. Aí de cara... Tipo... Ela vai e me pergunta... Ah... Você roda de que? Ah... Tipo... Em francês seria... To roule encore. Ah... É uma fação... Normal de perguntar. Tipo... Mais... Ah... Pessoal. Mas é uma fação... De perguntar e tal. Tipo... Você anda de que? Querendo saber qual era a moto né. Aí eu respondi... Lógico né. Ah... Como poderiam dizer. Era uma bela moça. Então... Para poder... Tirar uma onda né. Eu respondi... Eu rodo de BM. Hahahaha... Lógico né. Contar aquela vantagem e tal. A ela... Ah... Legal... Mas qual? Aí eu tipo... Porra... Não é bem preconceito não. Mas tipo... É raro né. Você... Uma mulher que entende de modos. Mas... Não é o... Não é o... Não é o prazer delas. Da maioria das mulheres né. Ah... É igual o homem não entender de maquiagem. Entendeu? Aí tipo... A hora que ela me perguntou. Mas qual? Qual BM? Que BM? Aí eu... Ops... Aí eu fui falando. Eu falei... É uma F900. Ué... Aí ela... Ah... Legal... Eu tenho uma S1000. Eu... Pfff... Então tá. Hahahaha... Tipo... Me fodeu. Legal. Aí... Ela falou assim. Não. Mas eu tenho... Eu tenho... Três na verdade. Eu tenho uma S1000. Uma R1. E uma Scooter. Que é pra andar na... Mas eu gosto muito. Tipo... Não sei se ela quis me... Tirar onda comigo também né. Mas... Se queria tirar onda funcionou. Legal. Mas... Legal. Tipo... Ela entende de moto né. De cara. Já... Já deu pra perceber que ela... Não era completamente leiga no assunto. Eu falei... Uma F900. Ela... Ah... Legal. Eu tenho uma S1000. Então... Tipo...